Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau, muito obrigado por assistir mais esse vídeo, já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo, tamo junto. Salve Fê, você tem um vídeo foda que fala sobre as merdas debaixo do tapete, fala um pouco pra galera sobre como se livrar de crenças limitantes, abraço. Legal, legal, boa Danilão. Cara, vamos lá, tem um vídeo que eu falo o seguinte, né, a primeira coisa que o homem tem que fazer pra ele se tornar um cara mais confiante, pra ele se tornar um cara mais autoconfiante, né, e começar a mudar a vida dele de verdade, é ele ser sincero com ele mesmo. É a parada de olhar no espelho e falar, eu sou um merda nisso, 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 tá ligado? Mas eu quero mudar. O que a maioria das pessoas fazem? Elas escondem as inseguranças delas, da maioria das pessoas. E até delas. Sim. Então o que ela faz? A merda tá aqui dentro. Ela pega o tapete e esconde debaixo do tapete, né, que ela quer esconder dela e do mundo, pra ela não aceitar. Eu não aceito que eu tenho isso, então eu vou esconder de mim, tentar esconder, e eu vou tentar esconder do mundo. Uma hora não vai dar. Uma hora esse tapete vai ficar tão grande, irmão, que vai tá claro um volume debaixo daquela parada, entendeu? Então eu falo que a primeira coisa que o homem tem que fazer é tirar esse tapete, ser sincero com ele mesmo, observar todas as inseguranças, traumas e medos, tentar descobrir a origem disso. Então já, já, vai falar, fez não, mas falar é fácil. Vamos lá, vou dar um exemplo pra você, prático meu, tá? Eu era um cara... Vai lá, vai lá, vai lá. Eu era um cara, rapaziada, que eu tinha um defeito, cara, que eu era muito agressivo. Por quê? Porque o meu pai, Du, olha essa história, meu pai, cara, ele sempre foi um cara mais agressivão, né? Lembra que eu falei pro Cera? Um cara mais brutão e tal. Energia. E, cara, o que que acontecia? Toda vez que eu brigava com ele, ele tinha uma mania, Du, de quando eu começava a chorar, ele ria da minha cara. E o cu, velho? Você tá chorando? Juro. O que aconteceu? Eu criei uma repressão absurda, e eu fui reprimindo esse sentimento, e eu não conseguia mais falar com meu pai, tá ligado? E eu tinha medo de chorar, porque eu tinha medo dele rir da minha cara. E eu fui reprimindo esse sentimento. O que que começou a acontecer? Nos meus relacionamentos, quando eu brigava com alguém, e essa mulher chorava, eu ria dela, mano. Eu estava reproduzindo, mas não ri de gargalhada, mas o riso de deboche, de tipo, debochando do sofrimento, isso, você tá rindo, você tá chorando, tá ligado? Essa é a comunicação. E eu percebi que eu estava reproduzindo um comportamento que meu pai fazia comigo. Então, assim, quando a gente começa a entender que a gente tem erros, que a gente tem traumas, que a gente tem inseguranças, e a gente tenta esconder, muitas vezes a gente esquece que a gente tem eles. E eles aparecem, acaba que afasta muitas pessoas da nossa vida, sabe? Então, a primeira coisa que eu fiz é tirar esse medo do tapete e falar, bom, eu sou esse cara, eu não quero mais ser esse cara. Da onde que isso veio? Bom, veio disso, disso, disso. Bom, agora eu sei a origem, e agora eu quero saber como que eu posso resolver. Uma coisa que eu aconselho pra rapaziada, eu sou especialista em linguagem corporal e microexpressão. Esse é o meu limite. Eu não vou entrar em papo psicológico de mente, porque eu não fiz faculdade pra isso. E eu sou um cara muito ético com relação a isso. Minha formação é essa e acabou. Óbvio que eu acabo manjando de mente, porque é uma coisa que eu estudo, eu tenho que saber lidar com o homem, com a mente do homem, o medo começa na mente e tudo mais, mas eu não entro muito a fundo, porque o psicólogo estudou pra essa porra. Então, faça terapia, que é uma coisa essencial na vida de todo mundo. Hoje o Fê, eu já falei, falei ontem no podcast, falo de novo. Hoje o Fê faz terapia porque eu acredito que seja essencial, tá ligado? Pra todo homem, pra todo tipo de pessoa. Então faça, faça que você vai melhorar de uma forma absurda a tua vida e comece a ser sincero com você. Não tenha mais medo de enfrentar aqueles medos que você normalmente joga debaixo do tapete, esconde de você. Seja sincero, cara. Abre o jogo consigo mesmo. Seja sincero, olhe no espelho e fala eu tenho isso, porém eu quero mudar. Primeiro passo da mudança é a autoaceitação ou aceitar que você tem esse erro. Então aceite primeiro e depois muda.